Pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula do nosso curso de KineMaster. Nesta videoaula, nós iremos mostrar para vocês como congelar o vídeo, como congelar partes do vídeo, como transformar partes do vídeo em imagem, para dar aquele destaque, para chamar a atenção de determinadas partes dos vídeos que eventualmente nós estivermos editando, tá? Então, eu vou clicar aqui em adicionar, vou escolher 16 por 9, lembrando que eu sempre estou trabalhando aqui pensando em vídeos para o YouTube e em 16 por 9 aqui, eu vou localizar os vídeos que eu tenho aqui e vou localizar o vídeo, vou localizar o vídeo desses patinhos aqui, eu achei legal, tá aqui, tá? Eu vou dar um play aqui, olha só. Pausei, agora vamos supor que eu queira congelar essa parte aqui, essa parte aqui, congelar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu clico em cima do vídeo, vou clicar na tesoura, na tesoura eu vou clicar no último item, separar e inserir imagem. Então, eu vou clicar aqui. Quando eu clico em separar e inserir imagem, note que tem uma parte aqui no meio que está em destaque, que foi uma parte do vídeo que transformou-se em imagem, para dar aquele destaque. Eu vou só passar aqui para vocês observarem como é que ocorre isso, para vocês observarem direitinho como é que é isso aí, tá bom? Vou clicar no Vzinho aqui em cima e olha só, vou deixar aqui rodar um pouquinho o vídeo normalmente, depois entra na parte estática do vídeo. Vou lá, olha só. Olha só a parte estática do vídeo. Agora vai começar de novo a rodar, olha só. É um truque legal para a gente chamar a atenção para determinadas partes do nosso vídeo. Vamos supor que essa parte que eu transformei em imagem, ela esteja muito curta e eu quero aumentar. Eu clico aqui nesse ladinho aqui direito, vai aumentando aqui, arrastando com o dedo, vai aumentando o tamanho. Ou então diminuindo, se você quer que seja bem curta a duração dessa parte estática, você pode diminuir também. Vai ficar ao seu critério aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima videoaula do nosso curso de Kine Master. Um abração a todos e até mais.